Olá amigos, venho aqui hoje para comentar a decisão da Justiça Militar do último dia 8 de setembro de 2020, concedendo salvo conduto a 4.500 oficiais da Polícia Militar no habeas corpus coletivo da Defenda PM. Esse habeas corpus foi impetrado para garantir aos oficiais PM o poder de investigação nos crimes militares praticados por seus subordinados, conforme disciplina o Código de Processo Penal Militar. Em situação paralela, existe o Código de Processo Penal Comum, onde delegados de polícia civil e federal têm o poder de investigar crimes comuns, inclusive dos próprios integrantes de suas instituições. Conheço e acompanho a vida e as atividades dos policiais militares, tanto no policiamento ostensivo como nas operações da rota, das unidades do choque e da força tática. E quando esses brilhantes policiais se envolvem em confrontos armados com a criminalidade, resultando daí vítimas. Eles são submetidos a uma rigorosa investigação por parte dos oficiais da Polícia Militar. E conheço também o trabalho isento e imparcial da justiça militar que processa e julga os policiais militares. E quando estes se desviam e praticam crimes, aquela justiça especializada age com muito rigor. E assim, posso exemplificar como ocorreu na Operação Birajara, onde tive a oportunidade de acompanhar todos os julgamentos. E por isso, venho aqui aplaudir a decisão do renomado e respeitado juiz de direito, Ronaldo Rotti. Nessa decisão histórica e emblemática, garantindo aos oficiais da Polícia Militar a sua atuação segundo a lei, sem interferência política.